Traços para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Traços para sombras, escala montanhas pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixa as noventa e nove só pra me encontrar Não posso lembrá-lo e nem perecendo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Aleluia Glória a Deus Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, meu nome mesmo, deixe esse lugar, deixe esse lugar, apareça, meu nome mesmo, vem me sentir a doerça. Apareça, meu nome mesmo, vem me sentir a doerça. Deixe esse lugar, apareça, meu nome mesmo, vem me sentir a doerça. Vem me sentir a doerça. Vem me sentir a doerça. Jesus. Deus. Deus.